Então já tá pronta? Bora? Esse tênis é bom, vou botar ele. Porque ele é velhinho, mas lá no parquinho tá bom. O que foi? É que eu não consigo, vou fazendo coisa. O que que tá incomodando? A meia tá mal aqui, né? O de lá tá bom? É que eu tento fazer isso. Não dá pra fazer lá dentro, porque é muito apertado. Não, o tênis não tá apertado não. Esse tênis relarga em você. Aí não tem mais de calçar aqui, galera. Aí deve ter calçado. Deixa eu ver se eu consigo passar agora. Esse aí tá bom? Esse lá tá bom? Não. Tá bom? Então esse tênis já mudava um pouquinho. Já não serve mais em você? Não. Ô filho, ele não serve pra você. Você tem que jogar fora. Eu não vou ficar guardando esse tênis ali, ocupando espaço. Esse é bom. Como é bom se você tá falando que tá incomodando, Karina? Fala pra mim. Como que é bom? Se tá bom, então usa ele e vambora. É o número dela, né? Só que ela cisma com o tênis. Não quer mais usar. Se não for usar, eu vou me dar ele. Eu aperto o dedo, não tem nem encosta. Vai calçar ou não? Então pode ir me calçar. O pai vem a sua meia, que tá muito apertada. Por isso que eu não consigo mexer o dedo. Esse tênis já tá velho também. Já tá... O tênis em fila, todo descolado. Não, eu vou calçar aqui, hein? Mas se você não usar ele, eu vou jogar. E tu nem vai saber. Tá bem? E hoje eu vou jogar pro lixo. Isso nem dá pra dar pros outros. Isso é pro lixo, meu. Ele já tá tão colado, que nós colamos tanto ele, sabe? Nós vamos lá ver o borboletário, galera. Vamos lá ver o borboletário. Né, Karina? Quem assistiu os vídeos mais cedo, nós vamos lá ver borboletas. Com borboletas no jardim. Vou passar... É perto do Lidl, né, Karina? Galera, estamos chegando. Podia deixar até o carro aqui no Lidl, mas não sei. Vamos lá ver no parque, lá. O parque é aqui na frente. Acho que aqui é o estacionamento do parque. Aqui, ó. Aqui nós temos São Domingos de Rana, o nome do lugar, galera. É aqui mesmo, o parque. Quero aí, né? Aqui? É o carro? É, ali na frente. Ali tem o parque. Bora estacionar aqui. É aqui cheio de carro. É, cheio de carro. Bom, chegamos. Será que tem que pagar pra entrar nesse parque, Karina? Eu acho que sim. Não, acho que não. No parque não, né? Isso é um parque mesmo. Diferente, né? Rua, terraça. Vamos lá, vem. É, tem... Cadê ele lá? Tem tânios, tem café. Tem brinquedo já pra criança lá, né, Karina? Você? Depois tem o jardim, não. Ó, tem o jardimzinho aqui. Tem os brinquedos ali pra criança. Mas acho que o borboletário é lá na frente, na casa, olha lá, Karina. Mas tem que subir aqui e ir nesse caminho aqui. Você pensa que tá bom? Olha lá, Karina. Ali é uma. Não, mas não é só isso. Ah, acho que tá lá, Karina. Tem tipo uma estufa lá na frente. O quê? Tem um café lá na frente lá, galera. Depois, quando eu não tomo café, tem uma quadra ali que dá pra jogar tênis, né? Parece. Tem uns brinquedos ali pras crianças. E é isso. E tem mais coisa, né, no parquizinho. Tá bom. É no meio dos prédios, tudo. Ali, rapaz. As coisas aqui a gente sempre tem. Tem as plantas dos parques. Olha o que tem nos parques. Vinho e tal. Acho que o borboletário é lá, Karina. Ah, lembra daquelas frutinhas que nós comemos lá na casa do tio? Aquela aí? Essas frutinhas é boas. Só que diz que elas têm álcool, não pode comer muito, não. Acho que o borboletário é aqui, Karina. Também acho. Bora lá ver. É aqui mesmo, né? Beleza, acho que tá fechado. Ih, tá fechado, Karina. Será que é porque é domingo? Tá fechado, Karina. É domingo. Não tem problema. Deixa eu ler aqui. Como é que é? Encerrado é domingo. Fechado. Será que é pro almoço? Umas duas? É. É julho a setembro. Pera aí. Junho, julho, outubro, quarta e domingo das dez às quatro. Não entendi nada. Estranho. Quatro euros. Quatro euros. É permitido. Tem mais parquinho pra lá? Não, são os banquinhos. Eu perguntei... Eu perguntei não, eu vi a placa ali bem. Tá no mês de outubro, é... De dez da manhã às quatro da tarde. Só que eles estão no horário do almoço agora. De um às duas tem horário do almoço. Aqui, dá pra ver por aqui, Karina. Dá pra gente ver por aqui. Olha lá. Eu não consigo ver. Olha pelo vidro aqui, ó. Como não consegue ver. Só olhar. Mas eu não tô vendo borboletas lá também. Só que tem borboletas nisso. Se calhar nem vale a pena nós pagar quatro euros, Karina. Porque é quatro euros, eu acho que é a entrada. Depois eu vou olhar bem nisso. Vamos, papai. Pera, vamos dar uma olhada e ver se tem borboletas por aqui. Se não tiver nem vale a pena nós ir lá não, filha. Vale sim. Claro que não vale. Vou gastar dinheiro à toa. Olha, eu nem tô vendo borboletas aí, você tá vendo? Nem uma voando, mano. Eu tô vendo. Cadê, filha? Não tem nada. Não tem nada. Mas a gente tem a borboleta. Filha, tô falando sério. Não tem. Galera, não tem. Não vejo nenhuma voa. Dá pra ver tudo lá dentro. Não dá pra ver nenhuma voa. Vamos dar a volta aqui. Talvez você... Tá na hora do almoço. Aí as borboletas estão escondidas. Você ia gravando? Não. Aqui é saída. Aqui é saída. Vamos ver por lá. Sabe esse tringo. O outro lado. Não tem nada, galera. Não vejo borboletas lá não. Não foi mais grande. Mas tá pro lado de fora. Vale a pena, cara. Filha. Vale a pena. Eu tinha visto uma borboleta. Mas lá lotinha. Mas também tá fechada, né? Acho que não deve estar muito meio de borboletas não. Você viu alguma borboleta lá dentro, Karina? Eu não vi nenhuma borboleta aqui. Eu vi. Papai não viu nenhuma borboleta. Só tô vendo de placas. Ó. Lá dentro tem umas placas branquinhas com o nome das borboletas. Eu tinha visto. Eu não tenho nenhum borboleta. Mas eu tinha visto. Não, não. Nós não vamos gastar com a turma. Não. Vou lhe ver se é de graça. Você tem que pagar. Se for de graça, nós vamos. Não vale a pena não. Galera, eu te vou olhando lá. Eu te... Eita. Cuidado com o seu peito. Eu te vou olhando lá. Parece que não tem preço, não. Não tem nada de pagar, não. Eu acho que ele não paga, não. Mas mesmo assim, vamos esperar até duas horas presenciadas. Mas a Karina, você quer tomar um café ali, né, Karina? Tomar café não? Muxo, né? Na volta. Na volta, é. Deixa eu brincar um pouquinho. O que dá pra fazer a vida nominal? Não sei. É só barras, né? Isso aqui é bom pra quem gosta de calistenia. A galera gosta de calistenia. Isso aqui é bom. Só barras. Vamos lá? Essa daqui sim, isso. Você pula daqui pra lá. Isso aí eu tô bom na calistenia, galera. Eu nunca fui bom na calistenia. Como é que eu vou ver se eu tô bom na calistenia ainda aí, né? Karina é melhor do que eu. Tem um castelo, tem, galera. Achamos um castelo aqui. Eu que achei. É, Karina aqui é fuma. Oi, isso. Mas acho que tá fechado, né? É. Ih, tá fechado. Um leite. Deve ser por causa do mato. Acho que? Por causa do mato. É, eu acho que isso não é um castelo não, filho. Isso aí eu acho que deve ser aquele negócio de cal que sempre tem. Que é cal. Ah, uns funos, uns poços de cal que eles falam. Mas não, era moinho, né? Por isso era um moinho. Tem que também ir lá pra cima. Isso tá fechado. Bora. Opa, eu já sei. Vamos ver do outro lado lá. Eita, eu só espero, galera. Tá faltando seis minutos pra abrir o borboletário. Se for abrir mesmo, né? E vamos ver se tem borboleta lá, né? Entendeu? Eu tava olhando aqui na internet, a entrada é gratuita. Só se você quiser guia, essas coisas. É R$3,50 um guia. Ele te explica tudo sobre as borboletas. Dá pra quê, filho? Eu tenho um pula. Você é tão baixinho? Ainda estão explorando o parque um pouco mais pra cima. O borboletário tá ali. Mas já vamos lá ver. Se eu acho que era um fosso mesmo, carinho de cal. Depois que o borboletário não abrir, eu abrir, nós vamos no parquinho que tem lá perto do Lidl. Fechado. Ah, é um fosso ali. Ah. Fiquei trancado aqui. Eu acho que tem até água lá dentro, lá embaixo. Que tem os tubos ali, ó. Tirar os tubos lá pra dentro, lá. Mas tem água e tudo. Aqui, ó. O buraco. Vamos ver aqui. Acho que acaba o parque aqui, Karina. O quê? Acho que acaba o parquezinho aqui. Quer fechar? É. Pode tomar açaí também. É fechar. Mas tinha algumas coisas aqui antiga. Deixa eu olhar bem essas estruturas aqui, ó. Esse muro, como é. Tá vendo? Tipo um arco. Parece que os arcos lá da Lapa, né? Olha só. Tá vendo? Tem alguma coisa aqui também, ó. Usar? Vamos lá. E tem aqui os parquinhos. Vamos lá esperar ver se o borboletário vai abrir. Não é? Se não abrir, não faz mal. É. Vamos esperar um pouquinho. Quer ver quantas horas aqui é? 56. Falta 4 minutos pra abrir. Se for abrir, né? É. É que abrir aqui. Né? Tem as placa. É borboleta. Eu acho que agora não. É a altura delas, né? Tem as plaquinhas com os nomes, sabia? Você vê aqui, ó. Ó, tem as plaquinhas com o nome delas, ó. Borboleta. Não, não tem. O que o apete falou? Também tem várias espécies. Olha aqui. Ele é amarelinha. Aqui roxinha. É. Mas não tem borboleta. É, ainda aqui não. É um monte. O quê? Tem só as plaques. Vamos ver se a gente vê casulo. Bora. Não tem casulo também. Agora a gente vai deixar, né? Não é isso. Eu vou te dizer que não tem borboleta. Você vai dizer que não tem borboleta? Pô, mas eu acho que não é a altura de ter borboleta. Olha essa daqui que bonita. Querendo, vem que ela se vê. Aquela amarelinha ali. É bonita. Agora vai dizer que não tem borboleta aqui não. Olha isso. É lindo, Mau. É. Isso aqui é tinta e tem umas... Umas grandonas. Tem várias espécies, né? Eu vou te dizer por uma cinta e essa borboleta. Não tem, não? Não. Olha as espécies. Não tem borboleta. Só tem aqui. Tem as que tem no Brasil. No Brasil tem umas grandonas. Só que ainda tem maiores que eu já vi lá. Não tem borboleta. Olha aquela lá em cima. Olha aquela lá em cima lá. Pretona. Que bonita. Olha aquela ali lá. Aquela é bonita, né? Aquela ali grandona. Aquela lá em cima. Mas não tem borboleta. Da Ásia. Eu tô falando sério. Não tem borboleta. Tem. Não tá na época, né? Os bichinhos, eu acho. Morreram. Não tem borboleta. O quê? Não tem borboleta. Cadê? Para de falar que não tem borboleta. Não tem borboleta. O senhor até se esconde. Mas acho que não é isso. Não tem borboleta. Carina, agora é só pra você conhecer. Quem gosta de borboleta é pra conhecer sobre as borboletas, entendeu? Não tem borboleta. Eu não sei. Então vamos lá no outro parquinho, perto do Lidl. Não? Você quer brincar nesse mesmo parque? Esse parquinho não tem graça também. Esse parquinho ali não tem graça. Não tem balões. Vamos lá perto do parquinho, perto do Lidl. Lá fora. Lá fora tem um parquinho. Eu vi lá. Vamos ver se está aberto. Eu também fiz. Então vamos nele, então. Vamos. Aqui vai. Aqui tá. Olha, podia ter um pombário, né? Em vez de borboleta, podia ser um pombário, né, Galina? O Galina começa a gritar lá dentro. Não tem bambam, né, tu homem? Está escondeu, tá bom, homem lá. Também tem pombo pra ela se divertir. Fogo, ainda só faltava ter que pagar lá no borboletário, né? Vem, tá por aqui, por aqui, por aí. Olha, o parquinho tá lá. Tem um parquinho no Lidl. Do lado do Lidl tem um parquinho que é melhor do que o que tem lá dentro do parquinho. E realmente o parquinho é do Lidl. Ih, o Lidl. Tem até bebedouro aqui, Karina. Será que tem água? É. Será que tem água aqui? Tem não. Tem não. Alguém perdeu uma buchinha de cabelo, né? Deixa aqui. E esse eu vou fazer coque, sabia? Mas não mexe, tá sujo. Aqui tem mais borboleta do que lá no borboletário, Karina. Pois é. As mamonas. Nossa, o lixo ali tá feio, hein? Ali um. Cadê? Eu fui embora. Nós já vimos... Tem umas aqui, ó. Já vi umas aqui já, galera. Aqui tem mais borboleta do que lá no borboletário. Exato. Cadê? Cadê as borboletinhas? Borboletinha. Mas, galera, lá não tinha borboleta lá, mano. Não é porque... Porque não tinha. É, na verdade. Na verdade. É, na verdade é... Calma ali, pequenininha. Na verdade é porque não tinha, sim. Porque não é época de ter borboleta. Não é muito época... É isso que a Karina falou. Não é muito época de borboleta, sabe? Agora. Já tá aqui, tá entrando frio. Já vai começar a esfriar aqui. Já tá enciando. Tá na outono aqui. Inverno já. E as borboletas é mais no verão. Primavera, eu acho. Sabe? Por isso. Mas ali deve ser bom vir ali na primavera, Karina. Você vê? Eu não sei qual é a época de borboleta. Mas nós vimos aqui voando. Olha aí uma ali, eu voando lá. Olha lá. Olha aqui, olha ela aqui. Olha aqui. Olha aí, passou aí perto de você. Olha aqui, ela aqui. Viu? Pra não falar que nós não vimos nenhuma borboleta. Nós vimos uma borboleta. Uma borboletinha. Vambora, sai daí de cima. Vai brincar, vai. Aproveita. Vai me balançar, papai. Não. Então... Eu não consigo balançar. Não, consegue sim. Vai, vou dar um empurrão só. Sobe, vai. Sobe. Vou dar um empurrão. Bem altão. Bem altão. Vou botar a galera aqui. Pera, deixa eu arrumar meu cabelo. Posso ir? Não, não, não. Segura. Não, não, não. Ah, meu Deus. Bora. Posso ir? Não, não. Bora, carinha. Olha, eu vou lá sentar. Eu desisto. Uh! 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 Olha, esse balanço é meio estranho. Você pegou o soltão, hein? Os aviões. O que passam os aviãozão aqui, galera? Isso aqui é rota de algum aviãozinho de aeroporto pequenininho, sabe? O negócio é que é bom fazer coque mesmo no cabelo, por acaso. Alguma criança que deve ter perdido aqui, ó. Tá bonzinho. Acho que eu vou levar pra Karina. Karina, acho que eu vou levar pra você, filha. Acho que eu vou levar pra você aí. Eu vou lavar. Mas se alguém tiver perdido, depois voltar aqui pra pegar. Né? É, eu vou esperar. Mas fica aqui um tempinho depois, né? Também se não for nós, ninguém pega, sabe? Fica aqui e depois vai pro lixo. Mas aí, às vezes, o dono pode voltar. Vou deixar aqui um pouco. Isso aqui é bom pra nós fazer coque. Põe pra escola. Põe pra escola. É, isso é bom fazer coque, por acaso. Pai, todo dia eu quero ir com coque pra escola. Todo dia com coque, Karina? Não, então. Galera, Karina, eu já tava usando o coque. Jogo, o negócio. Não resistimos. Ficou top, Karina. Ficou lindo, filha. Deixa eu dizer uma coisa, galera. Olha pra aqui. Eu vim aqui, ó. E olha que eu nem penteei, só fiz assim de qualquer jeito. Eu vim aqui assustada, depois meu pai fez o coque em mim. Então vai, vai brincar um pouquinho que nós vamos vazar fora, vai. Galera, bora. Vem, Karina. Borboletária não foi bom. Fomos no café, tomamos um café, Karina comeu um dono. Comprei ainda dois babalus. Toma. Bota o cinto, vai. Bota o cinto, vou não vazar fora. Você usa babalus, né? Esqueceu. Põe na sua bolsa, toma. Não usa babalus. É o quê? Bota o cinto, vai. Você já engoliu a sua pastilha ou não, né? Não. Eu trouxe o seu orgulho de picei, mas você nem vai tomar, né? Ou vai tomar? Tô. Então toma, tá aqui dentro. E eu trouxe pra... Ah, tu já deixou cair as pastilhas, né? Eu trouxe pra mim um ovo cozido. Ovo cozido pra tu comer? Me comer. Tenho que comer uma refeição agora, tô com fome. É o ovo cozido. E chega. Tem que ver todo o carro no ar com o meu. É, posso comer. Onde você vai pôr o casco? Casco eu jogo aqui do lado, aqui no papel. Depois eu jogo no lixo. Galera, vou finalizar esse vídeo por aqui, galera. Ô, galera. Se eu não sei se for andar de carro, tem que pôr o cinto. Se eu sinto, é importante ir pras polícia não pegarem. E pra segurança também, né? Não é só por causa da polícia. E pra não... E também pra gente não bater... Não, não escuta ruim, não, tá, galera? Não é só por causa da polícia, não. É porque pode dar acidente e o cinto segura você. Não é só por causa da polícia. É por causa da polícia. O papai te ensina por quê? O que acontece se a polícia pegar? Eu fico a peso na cadeia, tenho que comer sempre brócolis. Isso é bom. Eu vou mandar você lá pra cadeia pra você comer brócolis. Por quê? Por que tu não quer comer brócolis em casa? Eu não fiz nada. Vai, mas brócolis não come se não tem nada melhor, né? Vai. Tchau, galera. Até o próximo noite. Não, galera. Até amanhã. Olha o buchinho. Não, não vai. Qual buchinho? Você trouxe o buchinho do cabelo? Eita. Tchau, galera.